Eu já estou vendo que tem óculos. É, mas pode ser óculos, né? É, pode ser óculos, né? É, tem uma lojinha, não, não. Ó, que opriedade. É. Opriedade. É, eu não sei como que está em ferida. Está na cena da luz emenda. Estou falando de curtir, de curtir, de curtir, de curtir, de curtir. Estou falando de curtir, de curtir, de curtir. Não. Estou falando de curtir. Ó, pode ser legal. Estou fazendo... Está noh, pode ser legal. Está só noh, não. está cansado, espera. É que a gente vai fazer um momento. Eu acho que a gente vai fazer um momento em uma hora. A gente vai fazer um momento. É, deixa aqui. Não, não. Deixa aqui. 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 Acho que não vai ficar melhor que isso, não, porque... Mas, tá bom, acho. Deixa aqui. Deixa aqui. Deixa aqui. Tá bom. Não, é, ali baixo. Só para atender, não é? É. Não apresse aqui, é só com grandes. Já apresse, é só. Não entendi. Márcia, não vai, não deve estar bom. Mas, vai dar assim, não vai estar ótimo, eu imagino. Vou apontagá-los e os premios de ordem. Você está aí? Fик. Trinta. O que o problema é que tem o humor? Tá. Quer dizer, aqui uma coisa. Keira ver um pouco o pesado.